Ele encaixa, com esse gás do beat, ele encaixa Com os cabacos, quando ele encaixa Quando essa bunda começa a jogar, perfeitamente Ele encaixa, com esse gás do beat, ele encaixa Quando essa bunda começa a jogar, perfeitamente Ele encaixa Meu Deus, me fala que eu amo essa coisa no mundo Tô planejado é um jeito que parar com tudo Passe com o velho, seu perfeito aqui tem um poder A vida acerta pra te enlouquecer Meu Deus, me fala que eu amo essa coisa no mundo Tô planejado é um jeito que parar com tudo Passe com o velho, seu perfeito aqui tem um poder Na medida certa pra te enlouquecer Ele encaixa, com esse gás do beat, ele encaixa Com esse gás do beat, ele encaixa Com os cabacos, quando ele encaixa Quando essa bunda começa a jogar, perfeitamente Ele encaixa, com esse gás do beat, ele encaixa Com os cabacos, quando ele encaixa Com os cabacos, com esse gás do beat, ele encaixa Com os cabacos, com esse gás do beat, ele encaixa Com os cabacos, com esse gás do beat, ele encaixa Com o velho de grau com o gás do beat em cada um Obrigado. Cuidado um tanto a gente da política Mas na verdade Vamos lá Vamos lá Vemos aí Vamos lá Vemos a scheduled la semana Vamos lá 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 O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 MÜZİK